Renata, senhor Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver A minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver A minha saudade insiste em seguir você Porque é o seu ex E pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Renata, senhor Olha, apostou, votou pro fundo Meu Deus, só que eu fui ver Duas passagens e um amor novo ali Tocando em você Oh, mas sim, você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver A minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver A minha saudade insiste em seguir você Porque é o seu ex Ah, eu não sofri mais uma vez Me ajuda a te esquecer É hora, dança em mim Me ajuda a te esquecer